Olá meus amiguinhos, bem vindos ao Zicozack, chegámos à selva para fazer as missões secundárias aqui em Patrulha Pata, neste mundo aberto em Paw Patrol World, link na descrição, subscreva, ativa senão para não perderes nada, temos aqui uma caixa, vamos abrir, vai ter ossos, vai ter ossos, já sabemos como é que é, temos de apanhar crachas todos por aqui também e fazer as missões secundárias todas, ok, aqui do Marshall para isto, ok, ok, Marshallzão, ok, bora lá, água, ah, estive de água para descer, ok, saia ossinhos, saia ossinhos, pinhos, bora lá começar a procurar as missões secundárias, temos aqui uma já do macaquinho, olha aqui, bora, tal, oi macaco, o que aconteceu, parece que você perdeu alguma coisa, é, sei lá, ele perdeu alguma coisa e foi na praia, ok, derrubou algo na lagoa, vamos ajudar ele, ok, procure o item perdido do macaco na lagoa, ok, procurar o item perdido do macaco na lagoa e para isso precisamos do Zuma, ok, é por ali, é por aqui, vamos mergulhar, vamos mergulhar, muito bem, aham, então o macaco perdeu uma máscara na lagoa, fogo, beleza, vamos devolver para ele, ele vai ficar feliz, quem é, Everest, não, somos nós, vamos lá ver, pensei que era a Everest que ia devolver isto ao macaco, muito bem, o macaco e a máscara estão reunidos, bom trabalho, filhote, ok, bom trabalho, missão completa, isso é uma roupa nova, ok, temos uma coroa, podemos usar, eu não, eu não vou usar neste negócio, ué, deste chapéu, ok, ali é para o templo, aqui é para recolher postais, ok, postais da selva, nossa, você desbloqueou um cartão postal, wow, mais um cartão bloquial, bloquial, mais um cartão postal desbloqueado, ok, vamos ver aqui, filhotes dos arqueóis, ah é, e então mano, vocês podem me ajudar, claro que podemos, qual é o teu problema, tenho certeza que tem uma descoberta incrível por aqui, vamos quebrar essa pedra e ver o que tem dentro, ok, vamos quebrar essa pedra e ver o que tem dentro, vamos nessa, vamos nessa, ok, rubble, britadeira, veículo, não, não é com veículo, é só assim, muito bem, deve haver mais replicas por aí, incrível, é uma tigela antiga, vamos continuar procurando, vamos continuar a procura, muito bem, é hora do martelo, tente quebrar essa outra rocha, rubble, ok, vamos quebrar mais uma rocha, quem sabe o que tem dentro, mais um vaso, é um vaso antigão, estamos fazendo muito progresso, tenho certeza que tem outra descoberta em algum lugar por aqui, vamos ver, você consegue, rubble, mais uma pedra para investigar, ok, mais uma pedra para investigar ali, o rubble está a postos, ok, mais um vaso, antiguíssimo, é uma ânfora, não é um vaso meu, é uma ânfora, tá bem, vocês me deram muito trabalho arqueológico para focar agora, obrigado patrulha canina, nenhuma descoberta está tão escondida, nenhum filhote é tão pequeno, missão completa, ok, missão completa, vamos tentar procurar mais, vamos aqui por este lado já, olha, ali em cima naquela cabana há alguma coisa, e aquele elefante também precisa de ajuda, mas vamos lá em cima a esta cabana, porque eu acho que está lá um crachá, pareceu-me que estava aqui um crachá do Marshall, ok, temos de ficar para o Marshall, nossa, você achou um dos meus distintivos, ok, achou um dos meus distintivos, agora vamos descer e vamos ver o que é que o elefante precisa, olha, mas espera, temos aqui qualquer coisa para a Skye, e pode, ela novamente manda a Skye para o outro lado, e normalmente há crachá, mas não, Chase, Chase, ok, ossinhos, vamos desbloquear mais o mar desbloqueado da galinheta, ok, vamos ver quem é que está aqui de ajuda, ok, então, estás com fome, elefante? Ok, agora vamos procurar comida para o elefante, ok, vamos pegar um coco com braço de garra do Rocky, Rocky, vamos pegar isso, muito bem, nossa, esse coco é enorme, é a medida do urso, Ok, tem mais um aqui, Rocky, pega, ok, tem mais um aí, Vamos, vamos, ah, aqui deste lado, Vamos pegar isso, Ah, vamos pegar, vamos, Vamos pegar isso, Muito bem, Perfeito, vamos levar esses cocos para o elefante, Ok, vamos levar esses cocos para o elefante, Muito bem, Hora do lanchinho, Hora do lanchinho, senhor elefante, Missão completa, Missão completa, Então, e agora, vamos, Aqui perto deste barco, não sei se há aqui alguma coisa ou não, Ali está um crachá, Vamos abrir aqui o correio, Nossa, você desbloqueou um cartão postal, Um cartão postal, Ok, mais um cartão postal desbloqueado, Cartões postais, E agora, vamos, Vamos, vamos ali com o Zuma, Porque eu acho que há ali cenas fixas, Zuma, use o veículo do Zuma na água, Ok, já, estava, estava com a forma, Você não pode sair do veículo, Nossa, você achou um dos meus distintivos, Ok, achei um dos distintivos do Zuma, Ok, vamos ver se há aqui alguma coisa no barco, Alguém para falar, Não, o barco está completamente abandonado, Completamente abandonado, Daquele barco, Aqui vamos para o templo, Eu não quero ir para o templo agora, Ok, Demos a volta aqui a lagoa, Aqui a Brasil quer mandar uns saltos ali, Mas eu não vou mandar agora, Ok, Crachás, missões, vocês já sabem, E vamos explorar um bocadinho da ilha também, Que ainda não tínhamos explorado tudo, Não é? Você desbloqueou um novo adesivo de veículo, Um novo adesivo de veículo, Ok, Aqui é a missão do papagaio, Então, Papagaizão, Essa papagaio perdeu seu amigo, A gente tem que ajudar ela, Ok, vamos ver se o seu amigo está escondido em algum lugar perto, É um trabalho para o seu radar tracker, Vamos achar o amigo da nossa papagaio, Vamos nessa, Vamos nessa, Ah, Vamos nessa, Tracker, It's hot, Tracker, Escolha um filhote, É o tracker, Ah, Temos que pôr o veículo, Estava a mesma vez, O radar é com o veículo, Muito bem, Você achou ele, Oi papagaiozinho, Everest, Pode levá-lo de volta para a amiga dele? Deve sentir falta dele, Deve sentir falta dele, Tá bem, Everest, 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 Ok, Ok, vamos transportar o papagaio para o seu amigo, Agora vocês estão juntos novamente, Papagaiozinhos, Epa! Missão completa, Ok, Aqui é a loja, Para ali, É o ir, Penso, Não haver mais nada por aqui, Vamos para este lado, Oi, Ali, Aqui está um crachá do Chase. Como é que eu vou ali? Vamos lá, está aqui. Crachá do Chase. Boa. Tem que dar uma caixa para abrir. Ok, está aqui um menino sentado. Ele precisa de ajuda? Não, não. O Chase está no caso. O Chase está no caso. Ok, aqui é o macaquinho daqueles que têm um... Um crachá na cabeça. E eu não sei, tipo... Não sei aquelas missões que é que não dão para fazer, meu. Não sei, não sei. Nossa, você desbloqueou um cartão postal. Ok, mais um cartão postal desbloqueado. E então, e tu? Ele olhou. Foi embora. Eu dei cabo dele. Eu dei cabo dele. Olha, a avestruz precisa de ajuda. Os filhotes salvam a lagoa. Vê se a avestruz precisa da nossa ajuda. Ok. Parece que a lagoa delas está quase vazia. Não vai ter água o suficiente para todos os animais da selva. Está bem. Filhotes, precisamos encher ela agora. Ok, Marshall. Marshall, use o lançador de água do seu caminhão de bombeiro. Vamos nessa. Marshall. Marshall. Precisamos do seu veículo. Mude para o seu veículo com esse comando. Está bem, está bem, está bem. Precisamos do veículo. Eu sabia. Eu estou com tudo. Sabia não, porque ele normalmente tem uma cena de água também. Muito bem. A lagoa está cheia de água de novo. Ok. A lagoa está cheia de água de novo. Bom trabalho, Marshall. Todos os animais da selva vão ficar felizes agora. Missão completa. Missão completa. Mais qualquer coisa desbloqueada. Isso é uma roupa nova. Uma roupa nova. Ok. Escolha um filhote. Pode ser mesmo o Marshall que eu estou. Filhotes. Filhotes. Ok. Aqui há outro ursinho a precisar da ajuda. Ursinho e ursão. Ah, deve ser aqui por causa deste. Não. Deve ser. Deve ser ali por causa daquele. Eu estava a ver se você sobe aqui um crachá. Estava a achar isto aqui um bocado escondido. Poderia haver aqui um crachá. Vamos lá ver o ursinho. Deve querer ajuda ali. Filhotes. Parece que a mamãe elefante precisa da nossa ajuda. Claro, eu vi logo. Ah, não. A guilda está presa atrás desses troncos. Temos que libertar ela. Ok. Temos que libertar ela. Chase. O guincho do seu veículo deve funcionar. Vamos nessa. Chase. Chase. Você vem comigo. Muito bem. Você conseguiu. Tá legal, Chase. Mais um tronco e a guilda vai estar livre. Ó, tem mais um tronco. Pronto pra ação, Raider Senhor. Agora eu consegui salvar ela como deve ser, não é? Precisamos do seu veículo. Mude para o seu veículo com esse comando. Você vem comigo. Muito bem. Nenhum tronco é tão grande. Nenhum filhote é tão pequeno. É bom checar se a guilda está bem. Aqueles troncos eram bem grandes. Não cai. O tracker vai ver, vai fazer um examen. É uma ideia, tracker. É um trabalho para a sua mochila de primeiros socorros. Não se preocupe, guilda. Deixa comigo. Gilda. Tracker. Ah, não é preciso carro. É mesmo assim. Tá melhor agora? Tá melhor agora? Muito bem. Muito bem. A guilda está segura agora e ela pode se juntar à sua mamãe. Ok. Muito bem, Patrulha Canina. Bom trabalho. Missão completa. Missão completa aqui da Patrulha Canina. Ok, vamos ver o que há mais por aí. Ok. Tu precisas de ajuda? Não. Vamos jogar? Jogar o quê? Não jogamos a nada, meu. Que as pequenininhas aí? No teu sítio, caladinho. Ali está uma cobra amazona. Ok. Para aqui também já tinha passado. E aqui alguém precisa de ajuda. Vamos ver aqui. Patrulha Canina. O Danny precisa de ajuda. A bola deve ter ido ali para a areia movediça. Já, eu vi logo. Está muito longe para ele tentar pegar ela. Rocky. Você pode alcançar a bola com o seu braço de garro. Para que posso? Vamos nessa. Vamos nessa. Rocky. Isso. Rocky. Vamos pegar isso. Muito bem. Você é incrível, Rocky. Aqui está a sua bola, Danny. Ok. De nada. Mas tente brincar longe da areia movediça da próxima vez. Não pode estar a brincar sempre aqui, meu. Se não, treina a andar sempre aqui a salvar-te. Bom, pera. Por aqui parece não haver mais nada. Mas já... Ali em cima está aqui um rádio. É! Dança! Dança, dança. Ok. Dá cá, mas é ossinhos, não? Já. Vamos ver o que é que há mais por aqui. Eu ainda não consultei o mapa a ver quantas missões faltam. Olha, mas por aqui há um caminho. Se por aqui há um caminho. Ah, ok. É o caminho da cobra. Onde está a cobra? Onde está? Onde está a cobra? Ok. Uma caixinha. Nossa! Você desbloqueou um cartão postal. Mais um cartão postal desbloqueado. Ok. Aqui vou rifar com o Marshall. Marshall. Água, alguém? Que cheiro bom. Que cheiro bom, mas não há aqui crachás, não há nada. Ok. Isso é um novo carimbo para os cartões postais. Um novo carimbo. Ah, está aqui um... Afinal, está aqui um crachá. Discord Tracker. Nossa, você achou um dos meus distintivos. Claro, meu. Eu sou uma máquina. Tu estás à espera de quê? Estavas à espera. Nem podia ser de outra forma. E para aqui vai estar outro. Estava à espera de certeza. Estava a ver um lá em cima já. E é o do... Rocky. Rocky! Nossa! Você achou um dos meus distintivos. Claro, meu. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Toma essa. Ok, vamos subir aqui. Vamos picar o até. Olha, por aqui há um caminho. Está aqui um distintivo e é o da Everest. 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 Você desbloqueou um novo adesivo de veículo. Um novo adesivo de veículo. Nossa, você achou um dos meus distintivos. Achei um dos distintivos da Everest. Isto deve ser para cortar com isso. Ah não, pensei que ele ia cortar isto. Mas também não há ali nada. Muito bem. Ok, temos que arranjar estas folhas. Aqui há os macaquinhos. Escavar, escavar. Escavar, escavar. Vamos ver se há ali há mais uma missão. Ok. Vamos ver se há aqui mais alguma coisa interessante. Como é que eu corto isto? Escolha um fininho. Marshall. Robo. Ed. Zuma. Rocky. Não. Tracker. Chase. Era o Tracker com a sua tesoura. Tracker. Estranho, estranho, estranho. Deve ser nesta missão se calhar até. Olha, ali que está uma caixa do correio. Mais um postal. Nossa! Você desbloqueou um cartão postal. Ok. Desbloqueamos um cartão postal. Temos todos os cartões postais da selva. Ok. Os filhotos exploram o templo assustador. Eu preciso da sua coragem. Essas ruínas do templo são muito assustadoras. Tenho certeza que eu ouvi uns barulhos sinistros lá de dentro. Que caraças! Vocês podem ver isso, por favor? Eu não quero chegar muito perto. Vamos nessa! Vamos nessa! Ah... Temos de carro. Sou todo ouvidos. Muito bem! Não se preocupe, Sr. Porter. Não tem ninguém dentro do templo. Tem certeza? Eu ouvi barulhos estranhos vindo de lá. Será que podem olhar dentro do templo? Claro. Deus meu! O caminho está bloqueado. Aposto que posso limpar ele com minha multi-ferramenta. Vamos escanear esse templo, Tracker. Vamos escanear esse templo. E ver se não há por aí nenhum crachá perdido, não é? Aqui é a entrada. Ok, mais qualquer coisa desbloqueada. DJ Galinheta! É o macaquinho! Precisamos do seu veículo. Mude para o seu veículo com esse comando. Ah, pera, deixa eu ver só aqui alguma coisa. Hum... Não, não há aqui mais nada, é? Muito bem! Nada de estranho aqui. Só um macaquinho. Olha, macaco! Ah... Eu devo ter ouvido esse belo macaquinho aí dentro. Acho que é seguro entrar. Talvez. Missão completa! Ah, foi o macaquinho que ela ouviu. Estava com medo. Missão completa. Não há mais nada aqui dentro do templo. Vamos sair. E as missões devem estar todas, ou quase todas, digo eu. Porque aquelas ali não dá para fazer, não é? Poxa, estes gajos não querem a minha ajuda para nada. Portanto, amiguinhos, vamos ver o mapa. E aqui temos esta missão. E acho que são três missões, tipo estas, três missões de... Que não conseguimos fazer agora. Mas... Vamos passar lá outra vez para ver. Ah, e deixa-me ver os frachas. A selva, temos todos na selva. Baía da aventura a todos, selva a todos. Ok, bora. Ok, é esta mesmo. Não dá para fazer nada. E vamos ver a outra lá, que está na ponte. A outra que está na ponte. Era por aqui não? Mapa. Mapa. É, por aqui alguém precisa de ajuda. Mapa. Quer começar esta missão novamente? Hum, tipo, dá para começar a missão novamente como tínhamos feito, mas não. Como fizemos no último episódio, aquela já fiz. Portanto, tenho duas missões que não posso fazer. Amiguinhos, vamos para o nosso... Para o nosso... Aqui é o Rocky. Vamos para o nosso... Autocarro, super mega autocarro. E vamos, vamos... Para a montanha do Jake. Amiguinhos, mas tu já sabes... Que isso vai ser... No próximo episódio. Baía da aventura, selva, montanha do Jake. Próximo episódio. Adeus e até à próxima. Fui.